O que fizestes com o teu irmão? Perguntou, e Caim respondeu com outra pergunta. Era eu o guarda-costas de meu irmão? Mataste-o. Assim é, mas o primeiro culpado és tu. Eu daria a vida pela vida dele se tu não tivesses destruído a minha. Quis pôr-te à prova. E tu quem és para pôres à prova que tu mesmo criaste? Sou o dono soberano de todas as coisas. E de todos os seres dirás, mas não de mim, nem da minha liberdade. Dia de falar de Caim, de José Saramago, o quinto livro que eu li do autor português. Este um dos primeiros que eu li no ano de 2023, deixando um forte abraço para Ana Paula, que no último vídeo em que eu falei das minhas leituras, na arrancada de 2023, ela falou que ia ficar na expectativa pela resenha desta obra, e é sobre ela, é sobre Caim, que nós vamos conversar hoje. Antes eu quero te pedir desculpa já, se ouvires aí alguns barulhos de fundo, porque eu tive que deixar a janela aberta aqui para gravar para vocês. Está um dia bastante abafado, eu não tenho outro horário para gravar, então terá que ser um pouco tumultuado, talvez, em relação ao meu áudio. Então fica aqui realmente o meu pedido de desculpas. Esse é um livro muito bom, é um livro incrível, é um livro que eu recomendo a todas e todos que, por alguma razão, chegaram a este canal. E eu vou dizer o porquê. Bom, quando vocês viram aqui já na entrada do vídeo, eu trouxe um pequeno trecho do diálogo entre o Senhor Deus e Caim, que é o que vai permear toda esta narrativa. Caim vai ser o alter ego do Senhor José Saramago, vai ser aquele personagem que vai colocar para fora toda essa mágoa, essa revolta, essa raiva autêntica na incompreensão da fé, essa vontade de querer questionar a Deus sobre aquilo que está lá na Bíblia, que estão ali nas histórias bíblicas, que nos foram ensinadas, para muitos de nós, pelo menos desde pequenos, como histórias para que nós pudéssemos nos basearmos para refletir sobre as nossas atitudes e aquilo que a gente convenciona como o bem e o mal, o certo e o errado na sociedade. Este livro foi lançado no ano de 2009 e sofreu duríssimas críticas do episcopado Lusitano, na Igreja Católica como um todo, mas teve até uma manifestação pública dizendo que não passaria de uma mera operação publicitária. eu acho que pegaram assim ó, mal, pegaram pesado, erraram a mão porque está longe de ser isso. Começa que nenhuma obra de Saramago, pelo menos das que eu li até hoje, a gente poderia colocar dentro dessa ideia de que ele só quer vender, ele só está ali falando coisas de qualquer jeito, assim, para criticar, para ofender, para vender, para se tornar um best-seller, não é isso. até porque a forma com a qual ele trata a narrativa, a forma característica mesmo de escrever, a gente sabe, a pontuação diferente, não tem ponto de interrogação, não abre aspas entre os diálogos, depois de uma vírgula já começa a fala de alguém, por exemplo, daí termina a vírgula e já começa a fala de outra pessoa, de outro personagem, não é algo que vende, não é algo para qualquer um pegar e ler e achar que aquilo ali é qualquer coisa. Não, é uma obra bastante trabalhada, ele é um autor com uma ironia finíssima, uma ironia ácida muitas vezes, ele não mede palavras, ele usa palavrões mesmo muitas vezes, ele traz a coisa como ela é, sabe, agora me lembrei até do Nelson Rodrigues aqui. Mas é, a vida como ela é, as reflexões e críticas sociais em relação a diferentes setores da sociedade, seja aqui no caso, se tratando da igreja, seja se tratando de política, de economia, de cultura, do que for, ele vai fazer isso. E é por isso que ele é um dos grandes autores que nós tivemos no período recente, agora o seu centenário no ano passado, em 2022, comemorado, merecidamente comemorado, a esse Nobel da literatura. O escritor português José Saramago respondeu à igreja católica naquele momento em que foi criticado e ele disse algo também bastante forte, ele disse que a sociedade seria melhor, a humanidade seria melhor sem estes dogmas advindos do Novo e do Velho Testamento, advindos da escrita bíblica, destas passagens bíblicas que são tomadas ao pé da letra pelas pessoas, muitas vezes até lendo, outras nem leem, mas as que leem, lendo, porém sem entender exatamente o que estão lendo, ou tirando interpretações e fazendo leituras bastante perigosas para depois serem colocadas em prática enquanto conduta humana, enquanto moral a ser aceita em diferentes sociedades, na sua relação principalmente com a política, principalmente com decisões de ordem coletiva, social, que podem levar à exclusão, podem levar ao preconceito, podem levar muitas vezes até a guerras que a gente sabe que acontecem aí em nome da fé. Então Saramago era ateu, sempre se disse ateu, e ele faz uma releitura aqui em Caim, como fez no Evangelho segundo Jesus Cristo, e também foi duramente criticado, livro este que eu ainda não li, quando ler, certamente traria em formato de resíduo. Mas tirando essas questões todas, ou incluindo-as, na minha opinião tem que incluí-las para oferecê-las como um critério também, como motivação para que você leia a obra, este é um livro que deve e pode ser lido por qualquer um de nós. Eu tenho uma formação durante a infância, tenho até a igreja católica, fiz catequese, crisma, todo esse processo, depois me afastei da igreja. Hoje eu sou uma pessoa que tem espiritualidade, eu não estou frequentando nenhuma religião, nenhuma igreja especificamente, não sou praticante, porém respeito todas as igrejas igualmente, e acho que isso é fundamental. E acho também que, para toda pessoa, mas principalmente para aquela que está muito ainda, presa a uma leitura única da sociedade, este livro é muito recomendado. Porque ele vai balançar um pouco, pelo menos, as tuas crenças, ele vai te fazer pensar naquilo que está sendo dito de forma metafórica, como algo que permite mais de uma interpretação, várias interpretações, na verdade, e questionamentos estes que nós devemos fazer para que nos tornemos também pessoas melhores. Então quando a gente tem aqui a história de Caim, aí pega, fidedignamente, quando começa a obra, fala de Adão e Eva, pais de Caim e Abel, quando são expulsos do paraíso, a ideia da linguagem, quando ela é incorporada, essa questão do patriarcado, a relação entre Adão e Eva, chega, enfim, e rapidamente, em Caim e Abel, quando Caim tira a vida do seu irmão, porque Abel tem a sua oferta aceita pelo Senhor Deus, enquanto Caim não tem a sua oferenda aceita pelo Senhor Deus, e essa teria sido a motivação pela qual Caim tira a vida de Abel. O embate que se trava entre Deus e Caim aqui, ele é feito uma releitura, então ele é condenado a se tornar um ser errante, nunca poder estabelecer morada em lugar nenhum, então se direciona as terras do norte, para onde vão os exilados de Deus, aqueles que são culpados de seus crimes, e ele recebe também uma marca na testa, para que ele seja para sempre identificado por este fatricídio. Mas a gente vai acompanhar Caim numa viagem onde o presente, o passado, eles vão se intercalando, vão se mesclando, então a hora a gente está mais à frente nas histórias bíblicas, a hora a gente retorna, e tudo faz sentido, porque tudo é permeado e entrelaçado por este humor de José Saramago. Então se as coisas são nos apresentadas muitas vezes e parecem absurdas, que só a fé nos permite crer, também aqui esse elemento do tempo entra como uma brincadeira, digamos assim, na estrutura lógica deste romance, o que não atrapalha de modo algum a compreensão dos fatos. Ele vai reler passagens como A Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, e aí vai questionar muito também a questão do preconceito, principalmente com relação a pessoas que se relacionam homens com homens, mulheres com mulheres. Então é uma discussão também atual, uma releitura de como que isso está, digamos assim, dentro das histórias bíblicas, da interpretação dos dogmas religiosos, e como que este autor nos convida a pensar este preconceito que muitas vezes acaba impregnado dentro das religiões e afasta muitas pessoas, e condena muitas pessoas, e acaba gerando um afastamento, muitas vezes, dessas pessoas da própria igreja. Então, Saramago é genial em reler estas passagens, porque ele faz isso de forma não a convidar as pessoas a um senso comum, mas a uma abordagem social, filosófica, muito interessante, muito importante. Então, este homem que sai, Caim, a peregrinar e vai se deparando com diferentes histórias bíblicas, e a gente vai relendo estas histórias bíblicas, agora lembrei também do sacrifício de Isaac, e aí é dura a crítica realmente de Caim a Deus, como é que Deus diz para a hora que o pai entregue o próprio filho em sacrifício, e aí ele traz a versão bíblica, mas ele vai relendo e questionando e interpelando este Deus, como neste primeiro diálogo lá no início do vídeo que eu trouxe para vocês. Então ele sai em direção às terras do Norte e lá ele chega, e aí tem um fator muito interessante na história, que ele vai encontrar Lilith. Lilith, que pode, dentro de uma mitologia judaica ou sumérica, a gente tem várias interpretações de quem seria esta mulher, mas ela pode ser a primeira mulher de Adão, há uma leitura que se permite isso, como também a misteriosa mulher de Caim com a qual ele teve seu filho, Enoch. quem é Lilith? Quem é esta mulher misteriosa? Ou mesmo uma deusa, mas uma deusa do mal, diabólica, da sedução, do desejo, do sexo. E essa mulher vai ser a mulher com a qual Caim vai se relacionar quando chega a esse local, e ela era casada, se não me engano, com Noah. E ela tinha amantes, o marido sabia disso, e esses amantes eram atraídos para que fossem quase colocados como porteiros da sua casa, do seu quarto, e ninguém poderia entrar lá, nem o próprio marido, enquanto ela estivesse usando deles mesmo, então ela usava e abusava dos seus escravos, se tornava escravos sexuais dela, e Caim acaba sendo um destes escravos sexuais de Lilith. Ele é iniciado pelas escravas de Lilith, sexualmente, ali ele perde a virgindade, e depois ele passa a se relacionar com esta mulher, com esta deusa do sexo, da sedução, e ela é uma mulher extremamente forte, e é interessante porque o nome do livro é Caim, mas Lilith, talvez pudesse ser Caim, é Lilith, é central também na história, porque ela marca uma posição onde o patriarcado é colocado à prova. Nesse lugar, nessa terra dos exilados, daqueles que não são aceitos por Deus, a ordem, a hierarquia se dava, quem governava, a autoridade maior era uma mulher, então ali se estabeleceu uma sociedade matriarcal. Porque se essa história fosse ao contrário, por exemplo, nessa terra vivesse um rei que se deitava com todas as mulheres e as suas escravas, e eu falasse até isso para vocês, isso vem num tom de aceitação, de naturalidade, de norma quase, mas por ser uma mulher, então há aqui algo também onde o autor causa esta interrogação, causa este, digamos, desacomodamento das questões que são postas sempre nessa perspectiva, porque quando Lilith, na perspectiva judaica, sendo a primeira mulher de Adão, ela é expulsa, ela deixa de estar com Adão, ela é expulsa, ela vai para esse lugar, mas ela é expulsa porque ela começa a questionar esta autoridade masculina, ela começa a questionar que ela tivesse que estar ali única e exclusivamente para ser viradão, então ela tem esse papel de empoderamento mesmo, é uma personagem fortíssima e tem bastante, o que, eu não quero entrar muito profundamente na relação de Caim com Lilith, mas tem a sua marca também para os desdobramentos desta história, para o que se segue ali, para o que vai desencadear lá no final quando Caim vai estar em contato com o Noé, para a formação da Arca, para aqueles que vão sobreviver, então as histórias bíblicas elas estão permeadas por situações que são situações que se a gente fala assim, expõe isso abertamente, causa constrangimento, ou causa incômodo, ou alguém vem e gosta de se manifestar sempre querendo explicar, tangenciar isso, o Saramago, ele joga isso da forma como é, então tem diversas passagens, diversas reflexões, ele de alguma forma humaniza essa imagem do Senhor Deus e ao fazer isso, ele não faz isso com a imagem deste ser que está para além das nossas compreensões, digamos assim, ele faz isso sobretudo com a autoridade da igreja, daqueles que estão, que a eles é atribuída uma autoridade e que são pessoas de carne e osso, como nós todos, que não estamos dentro de uma hierarquia, dentro de qualquer igreja, mas que são, todos nós somos, na verdade, passíveis ao acerto e ao erro e sim aos questionamentos e mais do que isso a busca por uma reflexão que nos permita sermos melhores nos dias de hoje sendo nós religiosos ou não professando nós uma ou outra fé mesmo sendo ateus, como é o caso, como era o caso de José Saramago. É isso, então, quero te recomendar fortemente para que faça essa leitura de Caim, de José Saramago, esse foi certamente um dos melhores livros que eu li nessa arrancada de 2023, é uma obra que eu vou ficar recomendando, recomendando, recomendando até que as pessoas possam ter contato e voltem aqui também para me dizerem o que acharam da leitura deste grande livro. E se você que está aqui chegando no canal já leu essa obra, tem a sua opinião, não concorda comigo, goste ou não goste do livro, deixem nos comentários, vamos conversar, é sempre interessante ouvir opiniões de quem tem também divergência com aquilo que a gente diz aqui, não tem problema nenhum, tá certo? Um grande abraço para vocês, até uma próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri